A professora da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, Rebeca Tencio, está em Juiz de Fora. Ela é autora do livro O Momento da Memória, o acerto de contas da ditadura militar do Brasil, que em breve será lançado em português e deve integrar os trabalhos da Comissão da Verdade em Juiz de Fora. Rebeca, o que que a levou a estudar os anos rebelde e os anos de chumbo no Brasil? Então, eu estive aqui no Brasil em 98, 99, estudando na Universidade de São Paulo. Aí, um dos primeiros livros que li aqui foi uma peça, Campeões do Mundo, de Dias Gomes. Aí fiquei curiosa sobre a ditadura militar, porque naquela época ninguém falava sobre esse período. Aí, eu passei para a pós-graduação e eu escrevi uma tese de doutoramento sobre a literatura de testemunha, que foi livros que foram publicados na época da Anistia, em 79 e até 83. Aí, inclusive, um dos autores que estudei é Fernando Gaber, que é daqui, não é? Aí, pronto, aí passei a expandir o foco para outras obras culturais sobre o período, publicadas entre 77 e 75, mais ou menos, até 2010, com a inauguração da Comissão Nacional da Verdade. E qual que é a importância na criação das comissões de verdade para desvendar o período da ditadura no Brasil? Então, eu acho que isso é muito importante, porque é preciso ter um processo oficial de reconhecimento daquilo que aconteceu. O ideal seria que isso acontecesse logo depois da transição, no caso do Brasil, isso demorou, sabe, há algumas décadas, mas, mesmo assim, isso é importante, sobretudo, para que a nova geração, os jovens conheçam essa parte da história brasileira. Muito obrigada. 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 Obrigada.